Ele não me está a atender. Eu acho que isto é um erro. Não foi nada um erro. Eu confio no Teodoro. Agora, é tarde demais. Não é nada tarde demais, Catarina. Teodoro é para ter um caldo. Não vai-te levar lá. Calma, sabe o que está a fazer? Calma. Pode ser que eu tenha ouvido com o Teodoro. Não há que reivindicar. Teodoro, a semeira, a semeira. Ele está ali! Bastão! Eu acho que isto foi para cima e bem. Eu acho que isto foi para cima e bem. E se eu não fizer, está aqui? Vai ter ele. Eu não sei. Ele não está a atender. Bastão! Bastão! A ti! Então, o que é que se passa? Menino, tem uma passareira. Posso? Não acredito que estás aqui. Estou aqui. E percebo que não me queres aqui depois de tudo o que eu fiz, mas também se for para me tirar. Estás fora de fora de fora, sair antes de ele cheir e ir embora. Amém. Não preciso de tanto tempo na minha vida. Desculpa todas as vezes que eu não corri atrás de ti. Mas também tive culpa. Eu tive muita culpa. Não. A minha família teve mais... Vamos ficar aqui pedindo desculpa por tudo o que eles fizeram. O que eu mais consigo beijar. E não aguento esperar mais. Eu percebi que no meu jardim há uma flor que igual eu nunca via. E quando a vi foi quando o sol que nasceu para ser minha. E seja como o porto será sempre essa flor que que brotou, que brotou e mudou. Pessoal... 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 Pessoal, que me engano. Eu vou ficar contigo para sempre. E sim, eu não quero que te vá... Música